O Rafael está fazendo a última revisão da respiração lateral e a gente vai botar para ele trabalhar um pouco mais de resistência. Hoje a gente vai trabalhar o condicionamento aeróbico dele, a resistência. A gente vai fazer o seguinte, essa piscina tem 25 metros. Ele vai sair daqui, chegar até lá e eu vou dar 30 segundos de descanso. Aí ele vai voltar, vou dar mais 30 segundos de descanso. E a gente vai fazer esse processo durante 10 vezes, até ele adquirir a resistência necessária. Com o passar dos treinos eu vou reduzindo o tempo de intervalo. Oito, nove, dezesseis, 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 dezesse Cinco, dezoito, dezenove, tira, vai! Passa, meu amigo, passa! Cabeça! 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 Você quer dar umas palavras sobre o treino de hoje? Dá um minuto. Quer dizer alguma coisa para quem está em casa, que acha que ainda não precisa treinar? Aguenta, não consegui me falar. Tchau! 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 Obrigado.